E aí pessoal do YouTube, tudo ótimo? Prazer, professor Iago Lorenzo, trabalho na Smart Fit e hoje vou estar trazendo um treino pra você glúteo na nuca, só que vai ter algo diferente que é a característica dos anos 80 Vamos comigo pessoal? O treino vai ser dividido em três etapas aquecimento, parte principal e volta calma Vamos lá, primeiro com rotação de quadril sobe perna, desceu a perna subiu, desceu, subiu, desceu Pessoal, sempre mantendo a postura e o padrão do exercício Pode contrair o abdômen, pode relaxar 30 segundinhos Vamos comigo Bumbu na nuca Final do ano chegando Agora vamos dar uma alongadinha na coluna Tenta alcançar o pé Joelho sendo flexionado Pode relaxar Solta todo o peso do corpo 30 segundos Respiração Se você tem boa mobilidade pode pegar até o chão Respirando Vamos lá, 30 segundinhos Respira 3, 2, 1 Subiu Vamos para o próximo Rotação de tronco Atenção para não colocar muita força e não dar mau jeito Vamos lá comigo 1, 2 30 segundinhos Mantenha a postura Inspiração 5, 4, 3, 2, 1 Pessoal, a parte principal vai ser dividida em 6 exercícios 45 segundos De cada exercício Com a pausa de 15 segundos Para recuperar Vamos lá Vamos deixar esse bumbum Durinho Vamos fazer O glúteo 4 apoio Apoio a mão Estende a perna Contraio abdômen Quadril alinhado Subiu E marca 2 em cima 2 Bem devagar 2 2 Durante 45 segundos Atenção no treino Respiração Mantém Não deixe o quadril Tomar Não coloque a tensão Na sua coluna Vamos lá Vamos para o próximo Agora Abdominal Alternado Prepara Levantou a perna Foi 1 2 3 4 5 6 7 Bora 45 segundos Mantém Bora Vamos 45 segundos Respira Respira Vamos lá 5 segundos 2 1 Vamos para o próximo Mais um para o bumbum na nuca Elevação pélvica Com abdução de perna Deitou Afasta o pé na linha do ombro Joelho na linha do pé Contraia o abdômen Subiu Afastou Fechou Sentou Sobe Afasta Desceu Continua Não força a coluna Manter o abdômen contraído E aperta o glúteo Lá em cima Pressão Boa Continua Manter o abdômen contraído Respiração Vamos lá 5 segundos 4 3 2 1 Agora Vamos para o próximo Trabalhar a parte lateral Do bumbum Fica de lado Flexiona a perna Mantenha a outra perna Esticada Vamos lá 3 2 1 Sobe Segura 2 Sobe Subiu Contraia o abdômen Controle da perna Bem devagarinho Continua 45 segundos Mantenha o padrão do movimento Certinho Para não ter risco Para a sua Integridade física Aqui já está pegando Como está aí com vocês Já está queimando Agora lá 45 segundos 2 1 0 Vamos para o próximo Se recuperem aí Agora vai ser o abdominal Mais um Deixei esse bumbum e esse abdômen Trincado 3 2 1 Subiu para a esquerda Desceu Subiu para a direita Agora sobe reto Esquerda Direita Sobe reto Esquerda Direita Sobe reto Continua Mantenha o abdômen contraído Solta o ar em cima Sem dar tranco Na coluna Respira Quase lá 3 2 1 Agora para o mais um de perna Se recupera O abdômen foi pesadinho Deu aquela queimada Pessoal Agora agachamento livre Profundo Vai manter o pé Na linha do ombro Pontinha para fora Contraia o abdômen Desceu Subiu Desce E sobe Bem devagarzinho Joelho Na linha do pé Não deixe o joelho Fechar Pode agachar De lado agora Bumbum na nuca Agachou Subiu Agacha Subiu Bora Contraia o abdômen Padrão de movimento Sem compensações Continua Está acabando 5 4 3 2 1 Boa Vamos dar descansado agora 2 minutinhos Vamos recuperar a energia Aqui foi pesado Estou sentindo o abdômen Estou sentindo o meu glúteo Da próxima Como já aprendemos a sequência Vai ficar muito mais simples E mais fácil Então pessoal Sempre mantém O seu padrão de movimento Alinhado Não pode sentir dor na coluna Não pode sentir dor no joelho Então vai no seu limite Certo? Não conseguir agachar tudo Vai no seu limite Nunca deixar o joelho Para dentro E nem Estender para o completo Na elevação pélvica Nunca Hiperestende a coluna Vai gerar estresse na coluna E possível Lesão Certo? Fim de ano chegando 3 meses No final do ano Imagina Você com a barriga trincada E o bumbum na nuca Então vamos seguir esse treino certinho Diariamente Para poder ter um bom resultado Meu fogo Já está voltando Meu fôlego Cansei um pouquinho Mas vamos para cima Que falta mais um ciclo desse Certo? E vamos direto Se tiver algum Se você achou leve Pega algum pezinho Na sua casa E coloca na canela E pode segurar aqui na frente Por agachamento livre Beleza? Mais uma vez Atenção em toda execução Para não gerar compensação No joelho Nem na coluna Certo? Mais uma sequência dessa Vamos fazer a volta calma Abaixar Essa afobação E vamos para cima Certo? 2 minutinhos Está longo esse tempo Já estou recuperado Já poderia fazer agora mesmo Recupera aí Toma água E vamos embora Vamos lá 5 4 3 2 1 Pega o colchão Vamos lá para o glúteo 4 apoio Contrai o abdômen Estendeu a perna Foi Do lado oposto agora 1 2 Segura Pegando a planta Cuidado com os móveis da sua casa Contrai o abdômen Foi Boa Olha a postura Lembra? Contrai o abdômen Sem forçar a sua coluna Só para sentir o glúteo Aperta ele Vamos lá 45 segundos Está leve, né? Podia ficar 1 minuto aqui Bora 2 1 Vamos para o próximo Abdominal Contrai o abdômen Vamos lá Solta o ar Em cima Contrai o abdômen Alonga, contrai Alonga, contrai Solta o ar Boa Bora lá Está acabando Qualidade, pessoal Qualidade Qualidade Bora comigo Para não Para não Três Dois Boa Bora para o próximo Vamos queimar esse bumbu agora, hein? Afastou a perna Joelho Se preparou Bora Bora Subiu Afastou Fechou Desceu Sobe Afasta Subiu Aperta o bumbum Boa Abdômen Contraído Sem forçar A sua coluna Bora Vai treinando Imaginando Você na praia Final Dono Chegando Bora Comigo Respira Boa Boa Olha o abdômen Esquece dele não Quase lá Dois Um Boa Agora vamos fazer o outro lado Do bumbum Descansa aí Respira um pouquinho Deitou Flexiona a perna Estende a outra Se achou leve Põe algum pezinho na canela Para intensificar o exercício Contraí Vamos Para doendo em cima Boa Você tem que sentir O lado Do seu quadril Mais específico Do seu glúteo Boa Continua Vamos comigo Para não Boa Aqui já está queimando Bora Vamos Um Zero Boa Vamos para o abdominal Se ajeita aí certinho Deitou Lembra Esquerda Direita E no meio Esquerda Direita E no meio Contraí abdômen Bora Esquerda Direita No meio Esquerda Direita No meio Solta o ar Continua Continua Contra Abdômen Bora Que é só 45 segundos Bora Vamos Não para não Boa Boa Está acabando Cinco Quatro Três Dois Levanta com calma Bem devagarzinho Agora O mais esperado Agachamento profundo Atenção Desse exercício Joelho Na linha do pé Segurou Agachou Vamos lá Um Dois Lá em chão Agacha Boa Contraí abdômen Joelho Na ponta Do pé Continua Comigo Vamos Fazer de lado Desceu Subiu Bora Vai na sua amplitude Máxima Tá Contraí abdômen Boa Agacha Agacha Está acabando Vamos ficar Mais dois minutos Volta aqui Brincadeira Cinco Quatro Três Dois Um Boa pessoal Vamos recuperar a energia E fazer A saideira Volta calma Bem tranquilo Relaxa O pesado já foi Agora é só levinho Vamos comigo Perna sobe Para o lado Subiu Desceu Sobe E desce Isso Tranquilo Sem muita Pressão Continua Boa Dá aquela Alerriada No quadril E agora o melhor Vamos alongar a coluna Fica de lado Desceu Solta o seu peso Pode soltar Respira Se recupera Boa Vai soltando Prolongar Prolongar bem Perfeito Até que foi leve Né pessoal Já deu para fazer mais três De seguida Continua 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 Cinco Quatro Três Dois Um Sobe devagar É isso pessoal Treino finalizado Treino pago Muito obrigado Muito obrigado Pela sua participação Não se esqueça Faz esse treino Diariamente Para ter o Bumbum Smart Fit Segue a gente Nas redes sociais Muito obrigado Beijo